Música Olá, o Jornal da FSM começa agora! E hoje é aniversário do Centro de Educação Física e Desporto. São 44 anos de história e uma comitiva formada por profissionais da Aeronáutica esteve ontem aqui no FSM e nossa equipe acompanhou a visita. E veja como foi lançamento o livro do Pet de A Comunicação na feira que encerrou a semana passada. E hoje é o prazo final das votações para escolha dos representantes da Sindúfism e do Andes. E também aqui temos hoje, né, a novidade que veio tomando conta das academias de Frederico Vestifalho, que é a Zuma. Você conhece? Pois é, é agora no Jornal da UFSM. A Copérbis Comissão Permanente Vestibular avisa que os candidatos ao próximo concurso vestibular deverão realizar o Enem 2014. O exame será utilizado para integrar a nota final de classificação aos cursos oferecidos. Para mais informações, entre em contato através do telefone 5532208170 ou pelo e-mail que aparece aí na tela. O programa de educação tutorial do curso de comunicação social da UFSM, o PET-COM, completou 20 anos lá em 2012. E para comemorar essa data aí, o grupo organizou uma publicação com alguns trabalhos de alunos e professores. O lançamento aconteceu na Feira do Livro de Santa Maria. O PET-COM é um dos 17 grupos PET da UFSM. Atualmente, 13 bolsistas desenvolvem atividades de pesquisa, ensino e extensão. Alguns dos trabalhos produzidos nesse tripé foram organizados no livro 20 anos de reflexões, práticas e aprendizados. O livro apresenta alguns perfis de ex-tutores do grupo, uma coletânea de artigos publicados em eventos e ainda as pesquisas produzidas por PET-ianos, que se tornaram hoje professores do Departamento de Comunicação da UFSM. Mas eu imaginava que a gente deveria fazer algo mais para comemorar esse tempo, que é um tempo tão rico assim. E eu falo que é tão rico porque quando eu fiz faculdade na Facus, eu fui PET-iana. E eu sei a diferença que fez o PET na minha formação acadêmica. Então, se a gente pensar em 20 anos, quantos PET-ianos tem por aí no Brasil exercendo a sua profissão ou no mercado de trabalho ou na academia e fazendo isso de uma forma diferente porque eles passaram pelo PET. Felipe é doutorando em comunicação pela UFSM e já fez parte do PET. Sem dúvida nenhuma, o PET foi uma experiência muito enriquecedora em todo sentido. Então, no sentido de desenvolvimento pessoal, quanto acadêmico, da troca da experiência com outros alunos nos três cursos, as três habilitações. E também essa questão de ser regido por um professor, de ter um tutor que nos ajuda, nos orienta durante a graduação também. Foi uma experiência muito válida, com certeza. A professora Márcia Amaral foi tutora do PET durante seis anos. Para ela, o programa oferece uma formação mais completa ao aluno. Tenho muita honra por ter feito esse trabalho. Acho que o PET é uma experiência que qualifica os cursos de graduação. Somos ainda poucos PETs em termos de Brasil, mas onde os PETs existem, os cursos de graduação realmente têm a sua qualidade elevada, porque o PET acaba sendo um grupo em que os alunos exercitam a pesquisa, o ensino e a extensão de forma concomitante. Além dos trabalhos de pesquisa, o PET possui dois projetos de extensão. As atividades de ensino são promovidas toda semana. A gente coloca os alunos da graduação de toda a UFSM a par de atividades sobre atualidade, atividades de estudo, de leitura, e também para assistir documentários. É uma abrangência bem grande de atividades que envolvem os alunos em atividades de ensino. Para a professora Eugênia Mariano da Rocha Barrichello, o PET tem uma importância fundamental para todo o curso de comunicação da UFSM. Ele dá uma característica forte de pesquisa para o departamento, para os cursos de comunicação, e é algo que a gente tem que prestigiar e renovar sempre. O lançamento do livro contou com a presença de professores e alunos da UFSM. Então tá, nossos parabéns ao PET, ao PETcom pela obra, e com certeza uma cultura enriquecedora para todos. E tem mudança na prova de redação do vestibular da UFSM. Na edição de 2014, os candidatos terão que elaborar um texto em um desses gêneros, artigos de opinião ou carta aberta. O objetivo da mudança é avaliar a habilidade dos alunos no uso da língua portuguesa em situação específica de comunicação. E para esclarecer os professores das escolas sobre a nova prova, a Copervis oferecerá em breve um curso online em oficinas presenciais. O vestibular de 2014 está marcado para os dias 12, 13 e 14 de dezembro. Na prova de redação, os candidatos terão três horas para elaborar então um texto de 20 a 30 linhas. E vamos ao rápido intervalo e já voltamos com o nosso jornal. Olá, estamos de volta com o Jornal da UFSM. E uma nova mania vem tomando conta das academias lá do norte do estado. É a Zumba. Veja agora em matéria realizada pelos alunos da comunicação social da UFSM. Em Frederico, você fala. É o Notícias da Hora. A nova sensação que estourou no Brasil, tanto em academias e estúdios de danças, tanto para mulheres quanto para homens, foi a grande procura da Zumba. Ela é inspirada principalmente pela dança latina. As coreografias misturam dança com ginástica. Ela é um mix de salsa, merengue, cúmbia, reggaeton, hip hop e funk. A Zumba pode ser dançada por todas as idades. Ótimo para a saúde. Ajuda também a melhorar o humor e a disposição. Então, os benefícios da dança, além da autoestima, ajuda muito no condicionamento físico, a perder calorias. As pessoas que dançam, elas vivem melhor, elas vivem bem, elas se sentem melhor. A dança é uma forma de distração que as meninas encontraram para sair da rotina do dia a dia. O estúdio Espaço de Dança conta com cerca de 25 alunas. As aulas são de aeróbico dance, na qual são mescladas aulas de zumba, axé, pagode, samba, sertanejo, eletrônica, dança do ventre, funk, bachata, entre outras. Durante duas semanas, são mantidos dois ritmos e depois eles são trocados. Ontem, uma comitiva formada por oficiais de aeronáutica esteve no UFSM visitando o Centro de Pesquisa em Ambiente Simulado, que é o CEPAS, eles conheceram as instalações do Laboratório de Performance em Ambiente Simulado, que é o LAPAS, do Laboratório de Hipoxia Ambiente Limpo, que é o LAHAL, e o Laboratório de Nutrição Instrumental, o LANEX, todos localizados no Centro de Educação Física do Esporte. A visita iniciou como audiência no gabinete do reitor e a comitiva era formada pelos Brigadeiros Nivaldo Luiz Rossato, comandante-geral de Operações Aéreas, Roberto Ferreira P3, chefe da 4ª Subchefeia do Estado do Morte Aeronáutico, Ricardo César Mangrich, diretor do Centro de Logística da Aeronáutica, e pelo Tenente-Coronial Ramiro Kirch Pinheiro. Hoje, é o prazo final das votações para a escolha dos representantes de dois sindicatos de docentes, a CEDUFISM, na esfera local, e o ANDS, em âmbito nacional. Desde ontem, os prédios do campus universitário estão recebendo os votos. A importância é que se os eleitores comparecerem maciçamente, a diretoria vai sentir muito mais apoio em encaminhar as lutas que vão ocorrer durante este ano e os anos seguintes, frente ao governo federal para reposição salarial, para manutenção e melhoria do plano de carreira, porque se ninguém se interessar nisso, então parece que não faz sentido essa luta que está sendo encaminhada. Voltamos logo com o nosso jornal da UFSM. Olá, o jornal da UFSM está de volta. O Centro de Educação Física e Desportes está em festa hoje, né? O CEPED comemora 44 anos com o evento aberto à comunidade acadêmica. Será hoje, então, às 12h30 da tarde na sala 24 do centro e na ocasião será inaugurado do Memorial. Comemora-se também 30 anos do NIAT, que é o Núcleo Integrado de Estudos Apoio à Terceira Idade e 20 anos do NAESA, que é o Núcleo de Apoio e Estudos à Educação Física Adaptada. CEPED conta hoje com três cursos da graduação, seis de pós-graduação, 100 projetos de pesquisa e extensão e aproximadamente 700 alunos no total da graduação e da pós. E uma última notícia, é que aconteceu ontem o 12º ciclo de palestras em Pecuária de Quarto. O evento ocorreu no auditório dos Centros de Ciências Rurais e teve como tema a produção de bovinos superprecoces, como alternativa do aumento da rentabilidade na propriedade rural. Uma carne com a gordura para proteger no resfriamento com a gordura de morte e ser colímpico no pregador do que não está com a rentabilidade. É isso aí. João da FSM fica por aqui. E não esqueça de nos assistir também na internet pelo site fsm.br barra tvcampos. Lá estamos ao vivo para todo mundo e você pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para que a gente exiba aqui no nosso Jornal da FSM. É só enviar um e-mail para tvcampos15 arroba de e-mail ponto com ou então entrar em contato pelo telefone ou liga aí 3220-8624. Voltamos amanhã às 11 da manhã com reprisa às 7h30 da noite. Obrigado. Até lá. E aí E aí E aí E aí